Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Fabio Spader, eu sou o promotor técnico da linha da Balmer. E estou aqui hoje para falar um pouco dos nossos equipamentos de solda e corte. Antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre que adicionarmos um filme novo, você seja o primeiro a ter o acesso. Chega de conversa e vamos ao vídeo. VULCANO INVERTER 310 Pessoal, vamos falar agora sobre o nosso Vulcano Inverter 310, equipamento de 300 amperes para derreter eletrodos até 5 milímetros. Norma 6013, 7018, inox, ferro fundido e também pode ser soldado TIG, TIG em aço carbono e aço inox, lift arc, de até 10 milímetros. Equipamento forte, equipamento robusto, equipamento para indústria, alça resistente. Esse equipamento ele vem para ser ligado em 220 ou 380 ou 440 trifásico. De fábrica ele vem ligado 380 barra 440 trifásico. No próximo vídeo a gente vai ensinar como fazer a troca da tensão desse equipamento. Pessoal, vamos fazer agora a troca da tensão do equipamento. Esse equipamento, conforme o esquema de ligação, ele já vem ligado em 380 barra 440, como a gente pode observar aqui. Ele está ligado no B positivo e no A negativo. B positivo, A negativo. E o transformador auxiliar está ligado em 380 a 440. Agora a gente vai fazer a ligação dele para trifásico 220. Então a gente vai seguir o esquema que tem aqui em cima de ligação. A gente vai botar duas chapinhas no A positivo e no B positivo e as outras duas chapinhas no A negativo e no B negativo. E nunca esquecendo de trocar o transformador auxiliar para 220 trifásico. Foi realizada a troca da tensão, então podemos observar o seguinte. A positivo, B positivo, A positivo, B positivo, A negativo, B negativo, A negativo, B negativo. Trocamos do transformador auxiliar 220, apertamos bem as porcas, nunca esquecendo de apertar bem as porcas para que não esteja nenhuma sobrecarga aqui, para ficar bem conectado. E está realizada a troca da tensão. Agora a gente só vai conectar a chapa aqui e colocar os dois parafusos e está feita a troca da nossa tensão. E sempre lembrando, se no cabo da máquina tiver o adesivo que ela está ligada em 380 a 440, a gente remove ele e para facilitar o operador para que não esteja um erro de ligação do equipamento, colar uma etiquetinha nova em 220 ou na tensão que ela foi ligada. Pessoal, esse é o painel do nosso equipamento. Ele tem botões seletores para o processo TIG e eletrodo. Também temos o botão para selecionar eletrodo E com a norma final 10 e E com a norma final 13 e E 18. Temos um potenciômetro, que ele vai regular a amperagem, a corrente, que vai de 10 a 300, ajustável. Temos um outro para regular o arque-force, um outro botão que vai regular o arque-force. Esse abaixo é para regular o hot-start, também ajustável. Esse LED indica que a máquina está ligada, está energizada. Esse LED é uma proteção térmica. Se caso a máquina aqueça, a ventilação vai passar por dentro dela. A gente deixa o equipamento ligado. A ventilação vai passar por dentro dela. Assim que apagar, a gente volta a trabalhar com o equipamento. E temos esse LED que é chamado de VRD. Quando uma indústria precisa de uma tensão em vazio de 24 volts, vocês têm que entrar em contato com a Balmer para fazer essa ligação. Pessoal, vamos conectar agora o grampo-obra e o porta-eletrodo no painel da nossa máquina. Desse lado é o polo negativo e do lado de lá o polo positivo. Vamos conectar o grampo-obra do lado negativo e o porta-eletrodo do lado positivo. Sempre testando para ver se eles estão bem firmes. E sempre lembrando que tem alguns processos que vai ser invertido a polaridade por causa da norma do eletrodo. Obrigado. Gostou do nosso vídeo? Compartilhe com seus amigos em sua rede social. Se tiver alguma outra dúvida específica sobre o nosso equipamento, deixe o comentário abaixo que responderemos o mais rápido possível. Para qualquer outra dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Estamos sempre à sua disposição. Um forte abraço da equipe Balmer e até uma próxima.